Saca de saudade Para Miguel das Praias Miguel Odebit Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me apena nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me apena nenhuma vez Me analisei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me apena nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me apena nenhuma vez É. É, é O poder do alô É o poder do alô Er. É o É. Tchau, tchau.